Divinidade para a população 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 Aplausos Aplausos Então, esse erro não foi qualquer erro Foi um erro no onsoio da churis O que é a morte que está fazendo com o discurso? É um homem escurto, é um homem escurto, um homem escurto! É um homem escurto, é um homem escurto, um homem escurto, um homem escurto. É um homem escurto e a gente tem que lutar para o discurso. É uma grande parte da Revolução Nacional dos Cureiros e amanhã, às 20h30 da noite, a gente vai dar na IBCB e vai fazer essa questão. Aplausos